Oi gente, hoje eu vim aqui porque vou fazer uma trollagem com o Jefferson, ele está muito penadinho assistindo aqueles vídeos, então eu decidi trollar o GTR Sportline dele, será que ele vai ficar bravo? Comentem ó o que vocês acham aqui e comentem se vocês querem mais trollagens com o Jefferson e deem dicas de trollagens aí, então vamos logo para a oficina. Gente eu estou pensando em pintar o carro de rosa, mas eu estou em dúvida se deixo os vidros pretos ou brancos, acho que vou deixar branco. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou dar uma rebaixada nesse carro também, é acho que é só isso gente, o que vocês acharam comentem aí. E aí Me dama o meu pior castigo Eu conto as horas que eu puder te ver Mas o relógio será o mal do perigo G.G. Luca É a vista Meu Deus, esse carro está muito lindo Adorei, gente Agora vamos esperar o Jefferson chegar para ver a reação dele É a vida, gostou do seu carro? Meu Deus, o que você fez com o meu carro, Letícia? Foi só uma pequena trollagem Para você parar de assistir aqueles videozinhos Mas eu vou precisar do carro hoje à noite Ah, mas ele está mais lindo assim E você vai ter que andar com ele desse jeito agora Tropa, comentem aqui como eu posso me vingar da Letícia Comentem trollagens aí Pior que o carro ficou bonitinho mesmo E aí E aí E aí E aí